Tendo como tema a passagem do nono aniversário da Revolução de 1964, centenas de jovens participaram do concurso promovido pela Direção-Geral do Colégio Pedro II, apresentando cartazes, redações e hinos. A solenidade de julgamento dos hinos foi presidida pelo Vice-Presidente da República, Almirante Augusto Rademacher, ex-aluno daquele colégio. Após a apresentação dos cinco hinos finalistas, quando foi escolhido vencedor, procedeu-se à premiação dos demais concorrentes classificados em redações e cartazes. A exposição dos cartazes selecionados deu uma ideia perfeita da criatividade demonstrada pelos jovens participantes. Mais uma vez, o Colégio Pedro II vê suas iniciativas coroadas do mais pleno sucesso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti